Agora no Tá Ligado, muito bem moçada, tudo bem? Estamos de volta ao nosso segundo bloco do nosso programa O programa Tá Ligado, aquele que vai ajudar você a passar em qualquer vestibular do Brasil Muito bem, fase de debate Primeiro vamos pro Se Liga Plateia mais animada responde, quero ver Pessoal, companhia de Maria Poeira e Domos Dessa vez o Poeira levou Poeira levou, muito bem Quem sabe Muito bem, vem cá Teu nome, teu nome Isabel Isabel, Bebel Qual é a alternativa correta? A Vamos ver Professor Dan Por quê? Por quê? Porque é mais simples, ó Porque tem uma alternativa que tira o núcleo de um e bota na outra Essa precisa de um sistema, tecnologia pra fazer isso E essa é a propagação do vegetativo é mais fácil É simples, não é natural Professor Bom Em primeiro lugar, a resposta dela tá corretíssima Ponto Ponto para o Poeira Dois a dois, tá empatado Muito bem Antes do nosso debate, eu quero dar uma dica pra vocês Seguinte Se você vai prestar, de repente, direito Você acha que você não deve estudar, vamos ver, geometria espacial De repente você tá errado Você acha que você deve estudar só as matérias específicas? Não Você deve ampliar os seus conhecimentos Quem sabe se no futuro você como advogado não vai defender a NASA num processo aí Pessoal dos colégios, vamos chegar na fase dos debates, que é como se fosse uma redação Vocês já sabem, os critérios são os mesmos Entendimento, organização, clareza e correção Lembrando que o ponto de vista não é o mais importante O mais importante é a forma com que vocês vão argumentar Tá bom? Bom, vamos fazer o sorteio Cada colégio vai ter 45 segundos pra defender o seu ponto de vista Companhia de Maria Rosa Logo, Poeira e Verde Vamos ver Pode ler, Companhia de Maria, no microfone A legislação não deve... Então o ponto vai para o Poeira e Dom Ponto para o Poeira e Dom Temos 3 a 2 Vira o placar, pessoal Agora, pela primeira vez O nosso programa está na frente Muito bem, vamos começar Com o pessoal, Companhia de Maria Fazendo a pergunta pro Poeira e Dom Estão prontos? Pode fazer Eu acho que é uma boa pergunta 5 a 3 do Poeira e Dom Abre mais a vantagem Se ligou nessa dica Vale mais a pena você desenvolver o teu raciocínio do que decorar Ponto para o Companhia de Maria 5 a 4 Estamos indo pro nosso terceiro e último bloco O placar tá terrível, tá decisivo aqui Olha só Lembrando que quem ganhar Além de sair cheio de conhecimentos do nosso programa Vai estar levando também Livros oferecidos pela Saraiva, Meg Store E bolsas de estudo de cursos de informática Oferecidos pelo IBPI Instituto Brasileiro de Pesquisas de Informática Pra você ir preparado pro vestibular Então muito bem Se liga aí Olha só a nossa pergunta Qual a vantagem biológica da clonagem Sobre o método de reprodução sexuada habitual? Daqui a pouco no Tá Ligado?